Alô galera que gosta de paredão Bater e botar no chão Gosta mesmo é de forró Dança o forró Curto um paieiro Também ando a cavalo E como o velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco Pra curtir o forrózão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar Comigo esse refrão Chega mais, Beto e LX Alô galera que gosta de paredão Bater e botar no chão Gosta mesmo é de forró Dança o forró E curto um paieiro E venho com o piseiro Tomando o velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco Pra curtir o forrózão Louco, louco, louco de montão A galera tá chamando Pra curtir esse refrão Nunca a merda Juliana Silva Renato Diência Sim What is all of us Baby don't hurt me Don't hurt me No more What is all of us Baby don't hurt me Don't hurt me No more Sucesso A sua felicidade A sua felicidade do vergonha se vira